a ilha pode é só atravessar ali ó o oceano ai 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 não gente tá dando trabalho com essa criança embora ali ó meu deus do céu rapaz mas tá dando um trabalho não quero quem não gente eu vou tomar outro banho então tem ele falou gente é como é que tá aí a água seu hélio não depois é maravilhosa ó aí gente tá vendo casal praiano hoje foi o dia do banho vou colocar nesse título você vai lidar hoje foi o dia do banho como é que tá tá calor gente olha lá vamos lá a gente vai subir a escadaria vamos lá tomar um banho hoje 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 é hoje deu 37 graus amanhã já previsão de mudança do tempo vai começar a mudar o tempo é aí tem que aproveitar né é é lógico e esse aqui é um verdadeiro não é verdadeiro tempo não é uma verdadeira água gente gente é uma coisa que eu vou saber um vamos lá e aí e aí A praia como é que tá? A praia, gente... Fecha a torneira, vambora, Damião, já. Como é que tá? Aí, pessoal, dia e noite, ó. Vamos embora? Vamos. Vamos pegar as coisas. Vamos pegar as coisas. Esse melinho. É. Coloca o banho demais, até. Já lavamos as cadeiras, o cunderzinho, tá tudo limpinho, ó. Deixa eu ver. Lá tudo que não tá meio gentilinho. Vai, isso daí. Lá tudo que não tá meio gentilinho, ó. Deixa eu ver, pessoal. Isso ficou leve, Damião. Maravilhoso. Tá certo. Vambora. Vamos subir o morro, vamos. Dia maravilhoso, pessoal. Nos banhamos bastante lá no mar, gravamos. Né, Damião? E agora, vamos pra casa, se Deus quiser, né? Aí. É. Vamos. Aí, pessoal. Muito bacana. Vale a pena vir conhecer, tá bom? Condomínio, Tijucupapa, Guarujá. Agora a gente vai pro estacionamento. Gente, é bacana, o casal traiano, a Seu Hélia da Evangelica, mostrar esses lugares, né? Porque tem pessoas que não conhecem, pensa que pra você entrar nesse lugar vai pagar um horror, né? Nossa, olha, gente. Gente, praia é pública, jamais se paga. A não ser uma praia que nós fomos lá do lado da praia do francês. Ah, é do Oscar, do Oscar não. É, não sei. Do lado da praia do francês. Qual é do Oscar? É do... Que o cara... Do Guga? Praia do Guga. É, acho que não sei. Mas não fomos, não, porque eu não vou pagar pra entrar numa praia. Aí, pessoal. Olha aqui, olha que paraíso. Bacana. Praia é um lugar público, viu, gente? É para o rico e para o pobre. Para o brasileiro, o estrangeiro, o bilionário, o trilionário e até o mendigo. Graças a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né? Tem pessoal na mente. É, aí, ó. Tem banheiro. Tá vendo, pessoal? Aí, ó. Muito bacana aqui, ó. É um condomínio. Hoje também... Hoje foi um banho. Amanhã já vai mudar o tempo mesmo, né? Previsão, né? É. É verdade. Hoje foi um banho. Olha a minha ponte hoje, não, ó. Aí, gente, tem banheiro, ó. Tem banheiro masculino, feminino. Tá vendo? Banheiro masculino, feminino. Tá certo, gente? Aí, ó. Deu vontade de fazer o número 1? Tá aí o banheiro. É. Deu vontade de fazer o número 2? Deu vontade de fazer o número 1? Aí, ó. Tá reformando os banheiros. E essa aqui, você vai fazer o número 2? Porque é mais difícil. Isso aí. Mais difícil aqui. Tá vendo, pessoal? Já reformaram, dona Angelica. Ó. Aí, ó. Ah. Muito bacana. Reformaram aqui, ó. Dona Angelica, pega uma garrafinha. Hã? Enche de água que eu tô com cedo. Fazendo um favor. Proibido usar shampoo, sabonete e derivados. Vamos dar uma chacoalhada aqui. Olha, colocaram aqui. Reformaram. Tá vendo, gente? Como é bacana? Você vem conhecer aqui, os banheiros fechados. Ó. Até banheiro. Ah, não. Esse é unissex. Cadeirante, ó. Tá vendo, pessoal? Tá. Muito obrigado, dona Angelica. Aí, ó. Vamos, pega a caixinha, vamos subir o morro. Vamos subir, eu vou mostrar pra vocês. Você vê como é bacana? É um pouquinho. Aí, ó. Só não esqueceu de fechar a torneira, dona Angelica. Esqueceu de fechar. Brincadeira, pessoal. É água de cachoeira, da Mata Atlântica. Não, mas tem que reformar ali o banheiro. É. 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 Tem o terceiro aí, ó, pessoal. Muito bacana. Beijo, dona Angelica. Gente, aqui é um lugar tão tranquilo. Que você pode, olha, se banha, vai no banheiro, se troca. Ainda se enxuga. Você que faz um bate-volta, faz um bate-volta aqui no São Paulo, na capital. Faz aquele bate-volta. É. Você sai limpinho, é só se enxugar, troca de roupa e fica bom, maravilhoso. Eu queria ficar em paz. Ela também. Boa tarde.